Hoje eu vou ensinar para você qual que é a forma correta de colher aí cajamanganão. Além disso, eu vou ensinar diversas curiosidades e dicas para você cultivar essa planta maravilhosa aí no terraço da sua casa, ou seja, plantada no chão também. No meu caso aqui, eu tenho ela aqui plantada num vazinho de apenas 20 litros. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Desde já, se vocês gostarem do vídeo aí, já deixa que like, pois ele fortalece bastante o meu trabalho aqui no YouTube e não custa nada aí para vocês. Então pessoal, o cajamanganão, ele é essa árvore frutífera aqui ó, que tem o cajamanga, esse cajá maiorzinho, tá? E ele produz, pessoal, em torno aí de 6 meses, de 7 meses, se você comprar uma muda enxertada. Se for uma muda da semente com 3 anos, 3 anos e meio, ele já pode começar a produzir. Uma dúvida que muita gente tem, até vou tirar um furtinho aqui para vocês aqui ó, são essas bolinhas que aparecem nos frutos. Estão conseguindo enxergar aí? Então as bolinhas, parecem umas bolinhas brilhantes nos frutos. Pessoal, isso nada mais é do que seiva que secou, tá? Devido a picada de algum insetinho aí, mosca da fruta ou algum outro inseto pode picar, vaza a seiva aqui na parte superior e acaba gerando isso aí. Uma dica interessante aí para você que for colher o seu cajá manganão, é você recolher ele do seu pezinho aí, quando ele tiver mais amarelinho possível. Por quê? Pois ele é muito mais doce, muito mais saboroso. Beleza, pessoal? Outra dica para você que quer cultivar cajá manganão, é que ele não é tão exigente em relação a adubação, igual outras frutíferas não. Se você fizer adubações aí regulares, de forma que você consiga manter a terra dele com bastante nitrogênio, como eu já ensinei para vocês, nitrogênio é um nutriente fenomenal para a construção de novas estruturas e ele ajuda também na frutificação, não somente o fósforo e o potássio. O nitrogênio também, ele é muito importante. Por isso, ele é um dos nutrientes que está mais presente nas construções das estruturas da sua plantinha aí. Então, uma boa recomendação que eu passo para vocês aí, é usar adubos aí que sejam ricos em nitrogênio. Um exemplo desse tipo de adubo, seria aí esterco de aves, seria aí para você utilizar de repente a ureia, que é um adubo químico, mas tem que ser usado aí com muito cuidado para você não exagerar e não atrapalhar o desenvolvimento da sua plantinha. Só que ela não precisa só de nitrogênio, ela precisa de vários outros nutrientes. Por isso que eu passo várias dicas de adubação aqui no canal do Cantinho de Casa. Aqui tem vários vídeos onde eu já ensinei para você a fazer diversos adubos aí, super interessantes. Alguns deles até sem gastar nada que você consegue fazer na sua casa mesmo. O Cajamangamã, anão, olha só, você pode estar regando ele aí uma vez por dia, você pode regar ele aí de dois em dois dias, no máximo. Não passe de dois em dois dias, pois você pode prejudicar o desenvolvimento dele e você pode fazer com que ele não produza tantos frutos. E os frutos, eles não fiquem tão grandes. Olha só o tamanho desse fruto aqui, como é que ele está bem grande, bem vistoso mesmo. Amarelinho, pessoal, muito docinho. É uma delícia, vale muito a pena, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, os frutinhos que eu vou colher e vou passar para vocês o ponto de colheita também. Olha só, nessa parte superior aqui, ó, já tem mais frutinho amarelinho, está vendo aqui, ó? Está bem amarelinho, então já está no ponto aí para você colher. Então, está aquele que eu acabei de consumir. Esse aqui também, ó, está bem amarelinho também. Então, você também já pode colher sem problema nenhum. Esses das laterais aqui, ó, eu vou deixar eles até amadurecerem um pouquinho mais, está vendo? Para ele ficar mais amarelinho. Mas, pessoal, é uma delícia. E olha só a quantidade de frutos. Tem muito fruto esse pezinho de cajá manganão. Cajá manganão é muito simples de cultivar em vaso, pessoal. Se você for plantar sua primeira frutifra aí, ó, eu recomendo você plantar um pezinho de cajá manganão. Pois ele não tem tanto problema em relação a pragas, produz o ano inteiro e produz demais. Como vocês puderam ver aí, cajá manganão compensa muito de você cultivar em vaso. Então, já deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui. O que você achou desse pezinho de cajá manganão maravilhoso? Eu vou deixar aqui no final do vídeo aqui, alguns vídeos que podem te auxiliar em outras dicas também. Que podem te ajudar bastante. Então, aquele abração aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!